E começou... Fúria e Ence, Ence e Fúria, primeiro round aqui da melhor de três, estamos juntos, 1 e 43, 1 e 42, 1 e 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 3, e você Limea? Limea morreu, eita, olha o arte, olha o arte, de CZ, está esperando, aparentemente a gente sabia que os caras iam fazer isso daí, estamos juntos, caiu o arte, caiu o safe, toma, cacerato, opa, bracinho, bracinho. Opa, viramos aqui, o round é 2x1, sabe onde está? Não sabe onde está? Fez barulho? Dá na cara dele, beleza, que beleza. O arte, está sem fone? Ah, vem, 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 é, mas não sei, é, então. Ó, ó, será que ele vai olhar? Olhou, olhou e tomou, deu HS ainda, só vaza, drop, isso, só vaza, 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 finge que morreu, finge que morreu, tá ligado? Enquanto o Hades entra, ou não, eu drogo, ó lá, mataram o safe. Nossa, ele conseguiu dar uma castigadinha, está com 9 de HP, round aqui, ai, ai, relaxa que é o cacerato, é o rei do bracinho, ó, ele que dá o braço, ai. Caramba, morreu, complicou. Tem o Yuri, tem o Yuri, sempre tem mais um da fúria, ó. Nossa. Nossa, 3. 3 e 21. Toma. Já foi o 21. Ele já sabe, ele já sabe onde está os dois, ele já sabe que o outro desceu do duto. Beleza. Já foi o 3. Beleza, Yuri, porra, que que é isso, Yuri? Vivendo e aprendendo. Nossa, nossa. Opa, vazou. Vazou o cano. Beleza, Arty. Arma ele, Arty. Opa, Arty. Aí alastrou, hein, Arty. Nossa, mano, o Arty, se ele volta e pega a arma, né, do safe, mas aí seria adulto demais, né? Beleza, cacerato. O mundo que ele volta é o mundo que ele não pega as 3 kills, Gal. É, 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 exatamente, exatamente. Não. Calma, é o Yuri. Ó lá. Ele tem que sair dessa smoke. Eu ficaria paradinho aí, ó. É só ficar parado. É só ficar parado. É só... Opa. Aí, pronto. Beleza. Hoje é o terceiro clutch do Yuri, cara. Alguém aqui falou, Gal, que o filme é The Batman, não The Bruce. Então é o Batman que ele tá bom mesmo. Então toma. Ó, presente, é verdade, né? Verdade. Beleza. Caramba, foi ótimo isso aí. Foi ótimo. Pô, só facada, facada, recurso. A facada é recurso. Que leitura, ele, minha. Ah, dó. Ai. Aí. Não, toma, tu não plantou. Que isso? Toma, que isso? Isso é coisa de time grande, Apocão. A gente ganhou esse round, porra. Olha a vida do Maiden. Olha a vida do Maiden. Nossa, tá 14. Vai, então, não se plantar. Meu Deus, mano. Mas o Art, ele merecia ser um cara, tipo, que tem uma carta super trunfo, tá ligado? Mais 10, mais 10, saca? Ah, guardou, guardou, guardou. Guardou, guardou, guardou. Valeu, valeu, valeu. Valeu, guardou. Mano. Guardou, guardou, guardou. O Art, ele tinha... Fúria 4, Ace 4. Yuri? Não era Togs, não. Era Tux. Ou Tuga. Ele tá aqui, já. Ai. Cagada. Não, aqui acabou. Ai, aqui acabou. Mano, os caras, tá girando. Tá girando pra onde? Opa. Opa. Será que eles vão pra ir? Opa. Não vai, não vai, nerdão. Oi, Yuri. Avisa, avisa, avisa. Desce, Cacerato. Desce. Olha os caras dando a vida, velho. Porra, parece que vale vaga nas quartas de final. Ah, eu acho que esse jogo, Galo, com todo respeito, a Ence. Olha, eu droga. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Tá bom, tá bom. Eu acho que a Ence aqui é meio que a... Que tem aquele time na Copa. Tá. Que vai dando um trabalhinho pros grandes. Por exemplo, a Gana na Copa de 2014. Boa, esse é a Gana, Liminha. É a Gana, velho. A Gana chega em quarto de final de Copa, Galo. Beleza, Cacerato. Nuno, tá bom. Cara, vai ganhar. É um X1, é um X1, Liminha. Calma, 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 Arte. Beleza! Caralho, outro eco dele. Caramba, se ele está cal... Ai, 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 ai. Beleza. Beleza, tá bom, tá bom. O Arte pegou a kill. Não, nossa. Saiu vivo, saiu vivo. E nessa posição aí o Arte tem mais um tiro, pelo menos. Ó. Acertou. Toma. Beleza, safe. Que isso? Ai, meu Deus. Beleza, safe. Que isso? Beleza, bola do safe aí, porra. Opa. Opa. Maravilha, drop. Ele falou, passou para o bombe. Nossa, o cara protegeu. O safe também caiu. O 3x5 vira 3x3. A, B é dele. C4 plantado. Yuri queimou um pouco no dudo. Caiu, Yuri. Meu Deus, era 3x5. Guardou. Guardou. O Arte quer ir, ó. O Arte foi. O Cacerato, será que hoje tem um 3x5 assim? Guardou. Guardou. Opa. Aí ele guarda. Parece que a gente sabe o que está fazendo, ó. Beleza. Beleza. 4x3. Ai, nossa. C4 vai ser plantada. Pô, 4x3 com a bomba plantada aí, Liminha. Sem kick. Porra, é um melzinho na chupeta, viu, Liminha. Guardou o corrente. Aqui foi, viu. Guardou o corrente. Aqui foi, velho. Será que eles vão tentar? Ah, olha aí, ó. Eles vão, ó. Eles vão. Eles são loucos. Eles são loucos, Liminha. Olha lá. Ué. 2x2. Calma, calma. Não tem kit. Não tem kit. Os homens é louco, Liminha. Então toma, porra. 9x7. Vambora. 2x2. Lido, hein. Que isso, Arte? Que isso? Ai, 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 ai. Ai, beleza, beleza. Ficou bom, ficou bom. 2x2. Tá ótimo. O bombear é nosso. Eles ainda não sabem. O bombear é totalmente nosso. Olha o cacerato. Que beleza, cacerato. Vê a nossa. Ai, ai, ai. Fez barulho. Morre. Beleza, aqui é nosso. Aqui é nosso. Aqui ele não vai, ele não vai, ele não vai, ele não vai. Ele não vai. Caramba, esse Snap não era da Heroic? Cara, esse Snap, sei lá, o Snap, da onde que era. Mas eu acho que pode ser ele, minha. Pode ser. O cachorro do... Ó, 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 ó. Ô, câmera man. Ô, câmera man. Ô, câmera man. Beleza. Já foi o Snap, já foi o Spinks. O Arte caiu. Beleza. Dois por um. 3x2. Ah, C4 é nosso. Bomba é nosso também. C4 vai ser plantada. Dá um desespero, né, velho? O câmera man, tipo... É, é... Quando vai rolar ação, o cara atira, tá ligado? Opa. 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 Beleza. Opa. Agora, ele escutou ainda. Olha lá. Beleza, Yuri. Deixa o homem ficar preocupado. Bagunçou a mente dele. Bagunçou. Olha lá. Tá todo confuso. Beleza. Tá bom, tá bom. Ganha tempo. Ai. 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 Beleza, 2x2. Planta. Smocou. Ó. Um no cat, um no terra. Nossa. Nossa. Isso aí tá um perigo, Liminha. Tá um perigo. Isso aqui tá um perigo. Tá um perigo agora. Tá um perigo. Não. Aqui, aqui o Drop já morreu, velho. Olha lá. Ai. Ai, velho. 11, 11, 11, 11. 11, 11, 11, 11. Temo dinheiro? Não temo muito dinheiro. Cara, esse time da Encel é bom, né, mano? Não, não tá pra brincadeira. Os cara não tão pra brincadeira. Os cara não tão pra brincadeira. Na verdade, esse jogo aqui já era até pra ter acabado pra Encel, né? Se você parar pra pensar, quantos rounds a Fúria trouxe de CT, né? Que não era pra ter trazido. 14 a 11, se tem fé agora. Eram os dois, três, dois eco que eu nem... Já conseguiu aqui o pra cima do Arte. Aqui acabou, velho. Caramba. O ritmo tinha que ter continuado naquele 2x2 lá, 3x2 da A que a gente perdeu ali. Do drop. Cara, atiraram muito bem, velho. Valeu, né? Valeu, valeu, valeu. É só, é só... Faltou ele ter a WP nos rounds, não é? É. Eu vou. Nossa senhora, mas esse último round aqui nem rolou, Lili. É. Nossa senhora, velho. Nem rolou, velho. É, 16 a 11 é o primeiro mapa, pique, né, velho, do time da Ence. É manter a calma e saber que é um confronto melhor de três. E que, vamos lá, a Fúria adora, Liminha. Perdeu o primeiro mapa, lembra? Sim, sim. Foi assim contra o Outsiders. É? Valeu, né? Valeu, 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 valeu. 16 a 11, o primeiro jogo. Nossa, não parece que o pessoal tá olhando muito não, velho. Começa a trocação, ó. Meu Deus. Entrega, Nilby! Ai, ai! Bombe A é nosso? C4 é plantada? Aí, ó. Ficou nervoso. Maravilha, velho. Opa! Ué, Liminha, eu tô sentindo que eles estão no... Na vertigo é gatinho, será? Eu acho que sim, hein? Não, não. Não, sim. Toma, toma. Beleza. Caça, caça o último aí, ó. Toma, toma. Beleza. Os dois ecos ali, né, de forma tranquila. E agora é o armado, ó. A hora da verdade. Hum, caiu a arte. Caiu o safe também. A hora da verdade pode ser dura. Pode. É, tem um tiqueiro. Ah, e um animaí tem aí, velho. Enquanto isso... Ah, tinha que pegar pelo menos essa aqui, ó. Pelo menos, beleza. Tirou isso. Uma aqui, uma aqui. Mais uma, mais uma. Mais uma. Por isso que esse mapa demora muito pra terminar, né, velho? Porque o pessoal... Ó, opa. Meu. Beleza, beleza. Relaxa, relaxa. Ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu. Tudo nosso, tudo nosso. Toma. Toma. É isso aí. É isso, é isso aí. Toma. Mais um, mais um. Beleza, beleza. Tirando todas as armas. É isso, porra. Não deixa guardar também. Guarda, guarda, guarda. Se você quer guardar, guarda. Se você quer guardar, guarda. Nossa, essa briga aí de Ditch aqui. Olhido demais, cara. Meu amigo, velho. O cacerato. Olha a leitura do homem, cara. Olha a leitura do homem, velho. Mano, que é isso, velho. Pô, o cara deve se sentir um bosta agora. Sem maldade, velho. O cacerato, ele sabia que o cara ia estar por ali. Ele molotovou aonde o cara podia estar. Leu que o cara ia pro outro lado, subindo na paradinha ali pra esperar a smoke e foi morto sem clicar, velho. 2x2, safe e cacerato. Cacerato e safe. Aí, pode até morrer um só, Liminha. Os dois não podem morrer, né? Confia do corredor, ó. Ele deu a volta. Nossa, só que ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Vai embora. Vai embora. Ó lá. Não, não, não. Ele voltou. Costa! Costas! Meu Deus. Beleza, vai com um. É o cacerato. É o cacerato. Ele sabe. Ele sabe que é um na frente e um atrás. E agora... Ó a sense. Ó a sense. Hoje tem, Liminha. Hoje tem, Liminha. Hoje tem. Pronto. O que ele precisava, ele já tem. Que é o espaço. A bomba tá pra ele, ele tem o espaço. Ó o medo. Sente o medo da rapaziada, Liminha. Aí, vai, não vai. Vai junto. Ele... Pô, ele... É. Ele manda desenhar os mouse dele, velho. Caraca. Forte, né? Forte, né? É uns mouse desenhados, velho. Já foi, o Spinks? Já. Mano, às vezes é melhor nem jogar a Vertigo. Igual você falou, né, velho? É, é. Pô, Vertigo. Machuca. Fúria picou a Vertigo. Esquecemos de banir. É. Dá um ponto pra Fúria e joga o próximo. Pô, se os caras tivessem jogando Mirage... Se os caras jogassem Mirage direto... Direto. É. Os caras vinha embalado da Nuke e jogava a Mirage. Porque agora eles ganharam a Nuke. Mas olha só. Olha só. Eles estão em choque, Liminha. Eles estão em choque. Olha lá. Eles estão em choque. Calma. Vertigo é o mapa. Se não for pra você ser bom, não... Não joga. Não joga. Dá veto. Dá veto. E é aquilo. Veta direto. Numa dessa aí, Liminha, por exemplo, agora. Dá briga no time. Um time que tá indo bem. É. E agora vai... Hum... É, aquela outra foi melhor. Caiu o Arte também. Pai... É, os Pinks aí é difícil errar tiro. 3x5. Agora é lutar pra tirar a arma aí. Vamos lá. Ai. Teve a chance, né? É. Teve a chance. Beleza. Rasgado. Hum... Devolvido. E aí é só o safe time. Safe time. Safe time, Liminha. Aí, ó. Safe time. Opa. 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 É, o cara... Rola essa... Essa dança da morte ali, né? O cara fica... Eu vou. Eu vou. E ele foi com a flash do Spinks. O Snap foi. O safe já consegue mais uma kill. Vem a flash. O safe tá ali só de olho. 4x3. 1 minuto e 7. Tem jogo ainda, velho. Tem jogo ainda. Cabe o 11, Limas? Cabe? Cabe, não cabe? Cabe. Olha o safe. Olha o draw. Beleza. Já caiu o snap. Caiu o ditch. Corre, ladrão. Corre, ladrão. Corre, Spinks. Corre. Olha. E se eles ganharem o round agora? Ficar 9x6. Tipo, 9x6 mais o pistol nosso. Aí é 9x6 e pode pedir o pistol. Tá aí. Então, velho. Vamos ver. 10x5 não precisa. Aí. Beleza. Sacrificar esse round, então. Nossa. Beleza, safe. Aí. Nossa. Nossa. É sério. Beleza. 3x3. Safe jogando o fino aqui na Vertigo, né? Dá peça na mão do safe. Pô, cara. Jogando fino. E olha o drop, ó. O drop já achou o espaço, ó. 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 Tá aí. Contra o lado, ó. Ó. Contra o lado, ó. Contra o lado, ó. Contra o lado, ó. Contra o lado. Contra o lado. Guloso, né, velho? Guloso, velho. Caralho, velho. Que guloso, né? Guloso, velho. Nossa. Ai. Aqui acabou, Liminha. Calma, calma. Pô, beleza. Eita. Ah, é deles? Não. Tem o drop. Ah, é... Meu Deus. É um x3. É um x2. É um x2. Tem kit no bom, viu? A gente vai pegar o kit, ó. Pega o kit, pega o kit. Pegou, pegou. Isso. Tem smoke kit agora. Tá. Já leu que vai receber. Já. É, ele tem que pegar essa kill em cima aí, ó. Do primeiro moscando, velho. Ele tem que pegar o Hades moscando. Só que o Hades não vai moscar. Eu acho que ele tá na noção que tem alguém perto aí, né, Arte? Perdona, Arte? Beleza. Ah, valeu, valeu, valeu. Liminha, 9x7. É drama. Vambora. Cacerato com o MP, foda-se. O Arte realmente, né? O Liminha leu. O Yuri deu pro Arte. Olha o Arte. Olha o Arte, Liminha. Olha o Arte. Toma o H.E. no pé. Nossa. Nossa. Ele não sabe nem de onde ele veio. Nossa, ele consegue aqui pra cima do Yuri. Ficou com 7 de HP. Vamos tentando varar. É 4x3. Caiu o Arte também. Caiu o 6. Que isso? Vai, o Cacerato. Meu Deus, Liminha. Todo mundo... Vai, drop. Todo mundo cagado. Eles estão girando pra B, Liminha. Eles estão pra B. Temos. Beleza, safe. Ai. Beleza. Oh, Arte. Ele... Ele pegou a info. Ele pegou a info. Beleza, Arte. Nossa, que isso. A Arte tá demais. 4x2. Valoriza. Valoriza. Aqui não dá... Aqui não estamos de brincadeira mais, não, Liminha. Tá 9x9, porra. Beleza, droga. Vamos, 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 vamos. É 10 pontos. Bora, caramba. Pô, faltam 6, Liminha. Faltam 6. Esse round aqui já acabou, Liminha. Esse round aqui, ó. Cacerato derruba 1. Cacerato derruba 2. Vem pro terceiro. Vem pro terceiro. 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 Já ouviu o renoite. Terceiro. Eu vou, eu vou até falar aonde que esse round acabou, Liminha. Porque às vezes, ali, de todos que é lado, safe. Ah, eu acho que te viro safe. Não, não. 1, 2, beleza. Safe, safe, safe. O drop tá ali só de olho. 11x9, eco deles. Não, forçado deles, Liminha. Meu Deus. Cacerato. Ó, ó, bem-vindo. Bem-vindo, Spinks. Bem-vindo, Hads. Bem-vindo, Ditya. Bem-vindo, ó. Ó, bem-vindo. Bem-vindo. Tá aí, Liminha. Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Tá aí, velho. Tá aí. Ó, toma. Beleza. Safe, safe, safe. Aqui acabou. Olha o safe. Aqui acabou. Não é, porque é Gal? Se a gente tivesse todo cagado. Bem-vindo, Ditya. 4x2. O drop... Chegou. Safe. Tira a cara, tira a cara. Beleza, safe. Cunha a cara. 14x9. Eles não têm muito dinheiro, Liminha, mas eu acho que eles já jogaram toalha. Quem riu o rio da fúria? Quem não riu... Ah, meu amigo. Só vai rir nas oitavas, né? Nas quartas. Peraí, calma. Calma. É. E os caras, eles fizeram meia contra, eles não forçaram, velho. E adultos. Adultos, né? Eles vêm chegando. Jogando aí. Ai, sim. Meu Deus. Tomamos eco. Meu Deus. Tomamos eco. Tomamos eco. 14x10. 10x25. Round. Bem-vindo, Ditya. Vai, vai na B do carcerato. Cara, a gente... Opa. Humilde. 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 Ou existiu? Não, não existiu. Não existiu, né? Não existiu. Olha, safe. Safe. Olê! 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 Acertou! Acertou! Olê! Olê! E outra! Olê! Olê! Beleza! 15x10. Eles não têm dinheiro de... Sabia? É, eu tô achando que vai acontecer isso também. Opa. Opa. Ai, ai. Mato primeiro. Mato segundo. Olha o Arte. Ah, pode comemorar, Focão. Pode comemorar, Focão. Pô, solta esse grito na garganta. A vertigo é nossa. Adulto Arte. Que calma, velho. Que calma, Focão. Porra. Ah. Hum, que isso? Que isso? Tem ninguém ali. Caramba. B de bem-vindo aí, hein? Meu Deus. Era 2x5. Ai, tira. Meu Deus. Tira a mira. Meu Deus. O Arte tá com 4 de ar... Safe. Que isso? Relaxa, velho. Ah, ah. Uhul. A vertiga é nossa. Ah, ah. Uhul. Ai, ai, ai. Bora, Fúria. Bora. Pistolzinho, né? Pistolzinho. Ai, já caiu o safe. Já caiu o Yuri. Meu Deus. O Arte devolve. O Snap também consegue aqui o pra cima do Arte. Já vem pra cabecinha. Já pega aqui o da C4. Não tem muito o que fazer. Não vai conseguir nem plantar a bomba. É só o drop. Um x4. Um x4. Round difícil. Tomou aqui o 1x0 pro time da Ence. Na rota dela. Ó, o Spinks vai ter a oportunidade de pegar jogador de lado. Meu Deus. Ele enfileira logo os dois, velho. Eles estavam passando pro L. Cai, mais um. Spinks, três kills. Vem a Flash e o Snap. Matou. Cacerato mata um. Cacerato mata dois. Era um x4. Cacerato mata três. Eu tô falando, porra. Eu tô falando. Ontem eu falei pra vocês. Ó, toma. Esse cara, o Maiden não tem chance, Liminha. O Maiden não tem chance. Ai, cara, que time, velho. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Os caras não ficam boas, não. Cacerato. Tava totalmente cego. É 4x3. É forçado que não é forçado. É a Cairoi, né? A Cairoi. Toma. Nice, velho. Olha o drop. Que kill que o drop achou. E ele achou o Me Smoke ainda. Nossa. Que beleza. Que beleza, porra. Não tem que desesperar, não, rapaziada. Não tem que... Ah, mas, porra, não desespera. Relaxa, velho. 3x2. A bomba está plantada num round aí muito bom. Até um... Ó, eu sei bracinho, bracinho. Já falou, ó. Tem aqui. O Yuri já matou o Ditch. É 3x1. Ele smocou pra gente. Vai ter... Corre, ladrão. Corre, ladrão. Tá aí, velho. Beleza. Já foi o scout da base. A jungle é nossa. C4 vai vir pro plant agora. Mais smoke, ó. Smoke ali de proteção do plant. Começa a ser plantado, ó. Não acha. O Ditch já não tem. Meu Deus. Duas kills pro Spinks. Caramba. O que que foi isso, velho? O Art Drop, o round fica muito perigoso. Beleza, Art. Que isso, Art. Cara, é esse tipo de round que manda no jogo, velho. Eles não tem kit. E eles não tem smoke. Não tem nada. Beleza, Drop. Olha, Drops. Beleza, aqui é nosso. Porra, vamos. Porra, que tensão. Vambora, é que... Ainda ficaram dando tiro de scout, então a gente sabe que é forçado. Ai. Beleza, beleza. Opa. Meu Deus. Caramba, o Percort tava ligado ainda, hein? Tava. Caramba, velho. 3x4. Cacerato tá passando. Beleza, Cacerato. 3x2. Gira A, gira B, gira B, gira A. O safe tá vindo. É o safe Yuri contra Spinks. Maiden e Ditya. O round fica perigosíssimo. Olha o Maiden. Ai, o Maiden pega aqui em cima do Yuri. Mano, esses caras da Anse, eles são doidão, Apocão. Caraca, velho. Guardou, guardou. Se ele clicar, ele tem que ir direto, exatamente. Botou a C4 no chão. Eu voltava lá e pegava minha W agora, tá ligado? E ia embora, ia embora. Vai fazer isso se bobear, hein? Não. God. Opa. Caramba. Eita, eita. Clicou de novo, o safe na ca... Que isso, safe? Clicou de novo. Eles não têm kit! Eles não têm kit, porra! Que isso, safe? Eu tô falando, porra! Caiu, Cacerato. A gente forçou. Vamos trazer esse round. Caiu, arte também. O drop já tomou bastante dano. Vai! Não, que isso, safe! Nossa! Boa! Plantar, plantar. Se plantar, eu tô feliz. É, não... Vai embora. Vai embora. Opa! Meu Deus, drop! Ah, não! Valeu, 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 velho. Seis, Ence, três, Fúria. Já caiu o Spinks. God, arte, ele falou, velho. Ele falou, esse jogo vai ser divertido, Liminha. Ele tinha prometido pra gente um jogo divertido. O Snap mata o drop. Já lá... Hum, 3x3, calma. Beleza, arte! Toma! Beleza, arte. Mais um! Mais um! Ele viu! Ele viu! Ele viu! Calma! Tá aqui! Toma! Toma, marreco! Será que viu? Boma plantada. Ele mata o primeiro. Ele sabe... Ele sabe onde tá os dois. E os dois estão com pouca vida. Ele sabe onde tá os dois. Olha lá. Ele sabe. Olê! Meu Deus, ele sabe. Ele vai entrar tirando o Nure. Beleza, Yuri! Porra! Vamos! É difícil, né, velho? Pitcha. Já caiu, né? O arte tinha caído o carcerato. Caiu o safe. É 5x2 round, né, velho? Com uma galhar e um sonho. O resto do pessoal também tinha comprado um negocinho. Drop. A economia tá tudo cagada, né? A economia aí tá tudo cagada, velho. Vambora, velho. Cara, tá tudo cagado mesmo. Tá tudo cagado, não tá? Não, o Fúria 5 é esse 9. Mata ele. Boa, beleza, Arty. Não. O Hades consegue a kill. Ele já viu ali o segundo, tá? Miranda C4. Vem o Molotov pra trás ali da carroça. Flash pro alto. O Spinks já mata o carcerato lá na outra ponta. Complicou. O Arty tá esperando, ó. Hum, caiu o drop também. É só o Arty. 5x mais o pistol. Ele não tá com a C4. Ai, toma. Nossa! 10x5. Valeu, valeu, velho. Vambora, vambora. 10x5. Eu acho que ficou, pô, ficou mais motivado aí depois dessa comunicação profissional, né? Pô, eu queria ver um da Fúria, né? É, nunca tem, velho. É porque a Fúria fala português e aí os caras não sabem o que a Fúria tá falando e não sabem se vai colocar, entendeu? Vai que os caras tá falando. Porra, que time horroroso do outro lado. Olha esse Nilby. Olha essa anta, tá ligado? E aí eu acho que... E aqui é retake, hein? Não, isso aqui, cara, Liminha, isso aqui é parte... Hum, GG. GG. Calma, calma, calma. Calma, GG. Calma. Tá calma até demais, Linha. Nossa, velho. Porra, quer deixar um recado pra meninada da Fúria que depois vai ver a live, Linha? Beleza, Arte. Sai vivo. Beleza, safe. Beleza. Aí, ó. Calma, voltamos. Voltamos. Voltamos, voltamos. Voltamos, voltamos. Sem perder a arma também. Voltamos, voltamos. Olha lá. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Responsabilidade. Jogar com responsabilidade. O Arte morreu. Mas aí... Relaxa, Linha. Relaxa. Relaxa. Olá, beleza, safe. Pegou. Beleza. Beleza. Pegou outro. Corre, ladrão. Guarda sua W, Rides. Ai, beleza. Toma! Toma de costas, Marreco! E o safe já correu lá pra pegar a peça dele. Segura. Não sei o que é isso, não é? É gangue, Linha? É. Doze, Ence, oito, Fúria. Empurra. Caiu o Arte. Caiu o Arte. O Maiden fica aí com 46 de HP. Calma. Beleza. O cameraman não mostra direito. Toma, Marreco! Olha a peça! Correu. Correu. Correu ou não correu? Correu ou não correu? Correu ou não correu, Liminha? Ai! Beleza! Calma! Corre, Rides. Nem adianta. Não adianta. A gente tá fechada. Estamos no jogo, velho. Estamos no jogo, Liminhas. Calma. Beleza! Doze e nove. Doze e nove. Eles não plantaram, mano. Eu não gosto. Ai. 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 Eu ia falar que eu não gosto disso, Liminha. Perdemos o round. Perdemos... Entrega, Nilby! Entrega, Nilby! Beleza! Tá ótimo, Liminha! Deu bom demais! Deu bom demais! O round tava perdido, Liminha. Eu tava. 3x2 agora. Temos 15. Tomou farado. Tenho safe com a peça. Toma! Olha a peça! Molotovaro ele! Molotovaro ele! Queima! 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 Ele escutou! Escutou! Que entregada! Que entregada, Liminha! Que entregada! 11, velho. 21 barra 11. Nossa, velho. O Art tá ligado nessa passagem. É? O Art tá ligado. Ó. O Art tá ligado, ó. Ó. Ai, mataram o drop. O Art consegue. É impossível o Art pegar mais um. É impossível, Liminha. Esse mais um o Art não pega. Fica vivo, então. Guarda! 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 Explodiram o Art. Ó. Olha o safe! Mano, o que que foi isso? Calma. Cacerato. Cacerato. Cacerato! Uuuuh! Uuuuh! É tão inseguro! É? É? Vai. Opa. Beleza. Pegou a info. Pegou a info. Cara, os malucos só não podem achar aqui o fácil, velho. Só não... Ai, vazou. 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 Ai. Acharam aqui. Oh, honra. Ai. Beleza, Yuri. Tá. Calma. Calma. Caiu o Art também. Opa. Beleza, 2x2. Que isso, safe? Meu Deus. Drop vai chegar pra ajudar. Caiu no bomb. Acharam. Beleza, safe. Que beleza. Fala do safe. Fala, animal. Fala do safe. Rush B. Rush B. O drop tá lá. O Art mata o primeiro. Já cutuca o segundo. O Art mata o segundo. Drop. A gente virou o jogo, Liminha. A gente virou o jogo, Liminha. A gente virou o jogo, Liminha. Fúria é insicável, tá ligado? Se a gente construir na mente dos jogadores e da torcida que a fúria é insicável, acabou. 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 Olha lá. Acabou. Acabou, porra. Acabou, Liminha. Acabou. Eu já tô na pasta da busca tema da vitória, Liminha. Não, safe. Não, safe. Não, safe demais. Calma, calma. Calma, os homens é bravo. Tem que segurar. É. Ó. E. 2x2. Ah, é deles. C4 plantada. Drop. Art contra Maiden e Hards. O gritinho tá vivo. Opa. Tem Molotov. Tomou. Tomou. É o Maiden. É o Maiden. É o gritinho. É o gritinho. Não é o gritinho esse daí? É o gritinho, não é? É o gritinho, não é? É o gritinho. O gritinho tá cego. O gritinho tá cego. Lá vem o gritinho, Liminha. Olha 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 o gritinho, Liminha. Grita agora, animal. Olha lá, olha lá, tá em choque Tá em choque Aí, velho, porra Pode comemorar, brasileiro Pode comemorar, faça a sua festa Velho, faça a sua festa 4x3 A gente vem aí, 27º round Aprecie Aprecie, aprecie, aprecie Aprecie Esse é o momento, 15x12 Livinha, 15x12 Livinha, que beleza Quarters de final Points para a Fúria Já cai o Snap Vamos chamar o tema da vitória, Liminha Já? Chama, chama, será? Não, não, segura, segura É nessa, é nessa Segura, Liminha, calma Segura, segura O tema da vitória é coisa séria Calma, calma O drop tá aí, caiu o drop Calma, calma, quase Meu Deus O Yuri avança Consegue uma kill Quase se consegue a segunda É 1x3 É ele Pra acabar Pra acabar Mata o primeiro Hoje tem Hoje tem Mano, ele só precisa achar esse da direita, Liminha Hoje tem Hoje tem Não, segura Meu Deus Meu Deus, eu senti a velocidade do tema aqui É o pessoal cardíaco A peça tá na mão do homem É peça Tietinha, ó a peça Toma Que isso, ele vai e volta Ele tá vivo O cara tá chegando o gritinho Tá chegando Ó, que isso o gritinho Que isso o gritinho Mata o gritinho Matou Matou o gritinho Aqui acabou Aqui acabou, Liminha Aqui acabou, Liminha Acabou Acabou, Liminha Acabou, Liminha Acabou, Liminha 5x3 acabou Vão nessa, velho É quarta de final Confia, Liminha Vem comigo Vão comigo Passei a volta da vitória Será que vai? Será que não vai? Segura Meu Deus Eu tô em choque, Liminha Pode confiar Caiu o arte Caiu o arte Rasga aí Rasgou Rasgou 2x1 É 2x1 É 2x1, Liminha É o rádio É o rádio Olê 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 Não, não Não, não Acabou 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 Não acabou Acabou, Liminha Acabou 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 Que beleza, Liminha Tá aí Eu tô falando Eu tenho que acreditar Porra Que beleza Que beleza Que beleza Pode comemorar A superfúria É inzicável Olivinha Olha Que beleza Olha Não fica triste não, Liminha Fica triste Não fica Não fica triste Amanhã tem jogo de novo Tá classificado Olha E aí É inzicável